Eita, que agora tá tudo atrapalhado. Cadê o GC? Pronto, agora. Vamos lá, gente. Nota exclusiva do falamaisonline.com.br Equipamentos da TV Tribuna Pernambuco e Tribuna FM Recife entram em leilão judicial. Ainda enfrentando uma crise financeira causada pelo escândalo de corrupção causado pelos irmãos José e Fernando Santos, filhos de João Pereira dos Santos, falecido em 2009, equipamentos da Rádio Tribuna FM de Recife e da TV Tribuna P.E., emissora filiada à Bande no Estado, serão leiloados. O equipamento que está sendo leiloado é um transmissor digital de televisão de 2,0KW, operando na banda VHF. É marca Toshiba, modelo TDB80641BN, número de série 25322, sistema ISBD-I. Canal CH20, OFF barra 7 mais 1 barra 7 megahertz, vírgula AC, igual a 220V, traço 60 Hhertz, 3 fases, 13 fios. O equipamento acompanha um filtro de faixa UHF, parte ponto 2200136.003 barra serial 76924. Encontra-se em regular estado de conservação e funcionando, bem avaliado, em R$ 510 mil. É dinheiro que só agota. Outro equipamento que também está sendo leiloado é uma mesa de som da Tribuna FM, 107,9, ou seja, aparelho da marca Marquem, modelo 1202, barra VLZ Pro, analógico, contendo 12 canais na cor cinza, medindo 40 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura, tombado sobre o número 001158, em bom estado de uso e conservação, bem avaliado em R$ 6 mil. O leilão está sendo organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Vara de Pernambuco, de forma online, e acontecerá no dia 3 de fevereiro de 2023, às 9 da manhã. Quem estiver interessado é só acessar o site do Fala Mais Online, que tem lá o link do leilão, e você dá o primeiro lance lá, se você quer comprar o conversor digital ou a mesa de som da Tribuna FM. Então está aí, né, essa triste notícia da Tribuna FM e da Rádio Tribuna, infelizmente. Então está aí, notícia completa, exclusiva do falamaisonline.com.br. Tchau, tchau.